Sua corrida não foi como você esperava? E aí, levanta e tenta de novo, meu amigo! Boa noite, bom dia, boa tarde, não faço a menor ideia de que você está assistindo aqui no Eu a Corrida este vídeo. Eu sou Demetrius Cavalho, a gente fala dessa corrida que tanto amamos. Já te peço para se inscrever no canal, assinar o tivinho e vamos lá falar de corrida. Compartilhe isso aqui para aquele seu amigo que correu e ficou bem triste com o resultado da última corrida. Terminando este vídeo, eu vou te dizer o que você deve fazer no dia que isso acontecer. Mas, em primeiro lugar, eu já vou te falar, dá uma olhada nesse card aqui, que foi da semana que eu corri a Maratona de Sorocaba e tudo correu além das minhas expectativas. Isso significa muita alegria. Mas, vocês acham que é todo dia que dá certo? A gente pode ver esse outro aqui, que eu não fui nada bem. Tive que parar no banheiro por número 2 no meio de uma meia-maratona. Nada legal, mas a gente tem que continuar. Também tem este outro, que o Elton correria a SP City e buscava o seu sub-4 para a Maratona. Nesse outro vídeo, você vai ver o resultado. Já te digo o seguinte, não foi exatamente como ele pensava. Mas, vamos lá falar o que a gente faz no dia que isso acontece. No primeiro lugar, a gente tem que imaginar que não dá para a gente correr a vida inteira para bater o nosso RP. Ou vocês acham que o Bolt batia o recorde em todas as corridas que ele fazia? Ou vocês não se lembram que o Kip Jones, na primeira tentativa do sub-2, ele não conseguiu? É galera, isso acontece com todo mundo, principalmente com a gente que não é profissional. Então, quando isso acontecer, bola para frente galera, levanta e corre de novo. A gente tem que saber que a grande maioria de nós não somos corredores profissionais. E não vai ser todos os dias que a gente vai bater o nosso tempo. Muitas vezes eu acabo usando, inclusive, uma prova como treino para uma prova-alvo. Mas, já me aconteceu, como eu mostrei em alguns cards aí, situações que não aconteceram da forma que a gente imaginava. Na internet, a gente só vê a galera postar glórias, né? Quando todo mundo consegue, bate RP, etc. Eu tenho feito questão de falar aquele dia que não funciona exatamente como a gente gostaria. Por quê? Porque eu estou falando de pessoas reais, de vidas reais, de pessoas que às vezes ficam um pouco, um pouco tristes ou chateadas com a sua performance na corrida. Mas, vai ter a próxima. Levanta a galera e corre, que a gente se encontra por aí numa corrida. E eu espero que você me chame lá para contar a sua história, para a gente contar aqui no canal. Peço uma vez mais, se inscreva no canal e bola para frente. Peço uma vez mais, se inscreva no canal e bola para frente.